Olá, quero falar um pouquinho nesse vídeo do Edmund Russell, aquele que é considerado o fundador da fenomenologia. Já estão acostumando com esse nome cumpridão aí? Vamos ver que é super tranquilo. Do que se trata essa fenomenologia? Quais são as suas principais propostas? O Russell afirma que a filosofia é uma ciência universal. Com relação a qual as outras são subalternas. Afinal, todas as ciências vieram da filosofia. A filosofia, então, tem o objetivo de pensar para Russell todas as ciências. Pensar, inclusive, a própria relação do homem com o mundo, o uso da sua razão, que nos leva a esse conhecimento, que nos leva à elaboração dessas ciências. Fazendo esse caminho, ele fala ser necessário, então, talvez, que a gente deixe um pouco de lado, assim, o que as ciências já fizeram. O que a filosofia já fez também. E seja preciso que, para a gente entender realmente o mundo e nossa relação com ele, nossa produção de conhecimento, que a gente faça, então, um questionamento radical sobre como nós entendemos esse mundo e sobre esse próprio entender do mundo. Você está entendendo? Então, é um questionamento radical de como o ser humano pensa o mundo e sobre o próprio pensar do ser humano sobre o mundo. De maneira que, para que eu entenda realmente esse mundo, eu vou precisar, então, voltar a ele mesmo. A expressão mais amplamente conhecida é voltar às coisas mesmas. O que isso quer dizer? Que, bom, para que o meu conhecimento sobre o mundo não se afogue na própria produção do sujeito que pensa, na própria razão, o Rússio vai dizer, então, que é preciso, então, que eu parta novamente desse mundo sobre o qual eu me dobro, ao qual eu me dirijo, e que, na verdade, esse mundo se apresenta a mim. E aí, eu, então, com aquilo que eu chamo de razão, vou poder conhecer esse mundo que se me apresenta. A palavra fenômeno, de fato, significa aquilo que se apresenta. E nós conhecemos esse mundo que se apresenta a gente devido, então, à nossa capacidade racional. Até aí o que eu estou falando é Kant, por exemplo. Mas o Rússio, ele quer ir além, não é? Ele quer, então, tirar a gente desse afogamento que eu disse agora, da construção que nós mesmos fizemos em torno da busca da compreensão desse mundo. Por isso ele vai dizer, então, é preciso retornar às próprias coisas, ou às coisas mesmas. Por quê? Porque, ao retornarmos às coisas, nós estaremos voltando a como elas se apresentam. Ou, como ele diz, a evidência originária. Porque, a partir dessa primeira visada que o mundo fornece a nós, é que nós construímos a nossa compreensão. Hum, será tão simples assim? Ah, e é claro que não. É claro que não. A gente vai precisar, então, percorrer o caminho que o Rússio fez para a gente poder debater algumas coisas. Mas é claro que esse debate, primeiro, não vai ser simples. E, segundo, está sempre em aberto, porque a gente está falando exatamente da própria constituição daquilo que a gente pensa, do que a gente é enquanto um eu que pensa. Um ego cogitante. Que daí emprestamos de quem? Do Descartes. Como que se constitui isso? Como que isso surge, se elabora? Como que se dá essa relação com o mundo, não é? Aí, então, o Rússio vai falar da nossa necessidade de colocarmos em suspenso aquilo que a gente já sabe sobre o mundo. E a gente vai precisar colocar em suspenso o próprio trabalho desse ego pensante. Estou falando de ego do Freud, não, por favor, tá? Nem de ego no sentido de vaidade. O sentido aqui é que é um termo filosófico que vem lá do Descartes, do René Descartes, do ego, que é enquanto essa instância universal, esse sujeito universal, que pensa, que usa a razão para conhecer o mundo. E o Rússio vai dizer, então, a gente vai precisar, então, sustender isso para compreender como que isso funciona. A gente vai precisar afastar-se. É claro, não tem como eu dizer que aquilo não existe ou negar sua existência, tampouco negar aquilo que a ciência e a filosofia já fizeram. Não é tão simples assim. Eu presumo o mundo, presumo o conhecimento científico, presumo o eu, mas, a partir disso, eu me afasto, colocando-os em suspensão para tentar compreendê-los. A palavra que o Rússio usa, e que é passível de confusão também, é eu os transcendo. Mas não é transcendental, espiritual. Eu os transcendo por quê? Eu procuro, então, fazer o meu pensar, que esteja levando em consideração o mundo, o eu, mas, dele se afaste, tente se olhar como se estivesse de fora, mas, é claro, sabendo de suas próprias limitações, pois é dele participante. É participante do mundo, mas tenta transcender esse eu pensante, esse ego cogitando, esse eu que pensa, esse sujeito que pensa, para poder descobrir como que se dá a relação dele com esse mundo que se nos apresenta. Como isso é muito difícil, afinal, eu mesmo estou pensando sobre o eu que pensa, então, eu vou lá voltar a essa evidência originária, aonde as coisas se apresentam para mim. Porque, compreendendo como se dá essa evidência originária, eu vou entender os processos pelos quais esse eu pensante, esse ego, constitui o conhecimento. Que coisa doida! Mas isso é genial, cara! Porque, assim, então, em vez de eu me perder na tentativa de compreender como eu mesmo penso, então, eu vou lá na origem do pensar, que é o contato com as coisas, que é nessa, como ele fala, dessa evidência originária das coisas. E aí, para isso, então, eu vou afastar-me do processo desse de construção do pensamento. Eu preciso, aí vou usar termos mais, assim, exatões, assim, eu vou suspender os juízos apriorísticos, eu vou pôr em suspensão aquilo que eu acho que eu sei, mesmo que seja da ciência, para poder, então, abrir caminho para que o fenômeno se revele no meu ego esvaziado, no meu eu que agora está realmente aberto para o conhecimento. Esse estado é chamado de EPOQUÉ e essa busca foi intitulada por Rússio de redução fenomenológica. que, então, eu vou reduzindo aquilo que eu já dava como certo para que o mundo, para que o fenômeno se revele a mim. É muito bonito, cara, é muito bacana. É claro que é preciso ler o Rússio para entender melhor isso. Eu estou colocando aqui apenas uma provocaçãozinha para a gente começar a entender a fenomenologia transcendental, que é aí o segundo momento da obra do Rússio. Valeu, gente, e até a próxima.